Aham, querendo saber a respeito do projeto Pôr do Som, né? Vem aqui gatinha, explica pra eles aqui, ó Pôr do Som acontece no Mirante da Freira, galera É muito legal, como o nome diz, acontece ao pôr do sol Acompanha as imagens Bora lá Vem aqui Bom, galera, só pra vocês entenderem o que tá acontecendo Nós estamos subindo aqui o Mirante da Pedra da Freira Pra conferir o pôr do som, é ou não é, galera? É isso aí, meu último dia! E essa daqui é uma das opções pra quem vem aqui pro litoral norte Aqui pra Caraguatatuba te conhecer O que toca lá? Um jazz, um blues, é isso? É, diz que é, vamos ver, né? Ah, então tá certo Se você ainda não viu o vídeo da Praia do Camaroeiro Vai aparecer aqui em cima, ó É isso aqui Vocês vão ver o voo do Ícaro Meu drone Bonita vista aí, gente? Nossa! Gostou, Adriana? Muito bom Litoral norte, Caraguatatuba Um pôr do som maravilhoso Um pôr do som maravilhoso desse daqui Nós estamos indo conferir ali o pôr do som Música ao vivo, de graça, de boa qualidade Uma vista dessa, ó Um pôr do som maravilhoso Tinha esse daqui Tinha esse daqui Tinha esse daqui Um pôr do som maravilhoso Um pôr do som maravilhoso Se inscreva no canal 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 E aí